Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha só gente, a receitinha de hoje é aquela tipo receitinha que você quer fazer assim bem rapidinho para tomar um cafezinho da tarde bem quentinho. Gente, é muito bom! E a receitinha de hoje é bolinho de chuva de fubá com banana e coco ralado, gente. Fica muito bom, muito crocante e vale muito a pena você fazer, tá bom? Se você quiser aprender a fazer esse bolinho, vem comigo para o preparo dessa delícia. Gente, o preparo desse bolinho, dessa receitinha é bem fácil. Aqui eu tenho cinco colheres de sopa de fubá, pessoal, eu estou usando aquele fubá mimoso, tá? E eu vou colocar aqui um ovo. Aqui eu vou colocar um ovo, gente. Vou colocar uma colher de coco ralado, uma colher de sopa, uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar. Vou colocar uma banana amassada, estou usando a trata, tá, gente? Uma banana. Vou dar aqui uma misturadinha. Olha só, pessoal. Eu vou acrescentar um pouquinho de leite aos poucos, só pra dar o ponto, tá? Já, já, eu mostro pra vocês. Mais um pouquinho. Vou adicionar uma colher de chá de fermento em pó, fermento para bolo, tá? Com a friazinha. Misturar novamente. Colocar aqui só mais um pouquinho de leite. Isso, só isso. Misturar novamente. E agora, queridos, eu vou fritar os bolinhos aqui em fogo médio, tá? Colocar aqui. É isso, gente. Bom, pessoal, os primeiros bolinhos que eu coloquei aqui na panela, tava ficando um pouco rústico. Aí eu estou fazendo assim, gente. Dou uma leve enroladinha aqui, ó, com as mãos. Coloco aqui, ó. Pra ele ficar mais, mais redondinho. Mais bonitinho. Olha só. Isso, gente. Aí, pessoal. Se você quiser fazer em mais quantidade, né? É só você dobrar a receita. Fica muito bom, gente. Aí, coloquei papel toalha, né, pessoal? Pra escorrer este óleo aqui, ó. É hora de experimentar essa delícia aqui com um cafezinho. Então, gente, fica muito top, muito bom mesmo. Olha só, gente. Fica sequinho. Delicioso esse bolinho, gente. Hum, muito bom. Delicioso, gente. Gostinho da banana. A crocância do coco ralado e a top delícia mesmo. Deixa aí o seu like, tá bom? Ativa o sininho aí, gente, pra você receber notificações sempre que colocarmos um vídeo aqui nesse canal, tá bom? Que Deus abençoe grandemente todos vocês. E fiquem todos com ele. E até o próximo vídeo.